Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros nasceu no dia 30 de outubro de 1978 em Niterói, Rio de Janeiro. Desde pequeno, Paulo era muito engraçado. O seu interesse por comédia surgiu muito cedo. Ele era uma criança muito criativa, talentosa e cheia de imaginação. Na adolescência, gostava de fazer imitações e com sua alegria e bom humor, conquistava as pessoas com facilidade. Desde muito cedo, sua mãe, Dona Déia, que era professora, sabia que seu filho tinha um brilho especial e seria uma grande pessoa. Quando sua mãe descobriu a orientação sexual de Paulo, ela o amou do mesmo jeito. Dona Déia costumava dizer que se você não abraçar seu filho, você joga ele no mundo e o mundo é mal. Para ela, o que importa é a ética, profissionalismo, compostura e respeito. O seu pai, Júlio Marcos, também era muito amoroso com o filho e tinha um grande respeito. O jovem cresceu em uma família de classe média e, desde muito cedo, demonstrou seu talento para a arte. Estudou teatro na Casa de Artes de Laranjeiras do Rio. No teatro, o jovem talentoso chamava a atenção em suas apresentações. Na peça O Surto, em 2004, ele mostrou pela primeira vez a personagem que marcaria sua carreira, a Dona Hermínia. Algum tempo depois, ele já fazia algumas participações na TV. Certo dia, Paulo resolveu escrever uma peça e a inspiração foi sua mãe, Dona Déia. Em 2006, lançou o espetáculo Minha Mãe é uma Peça. A apresentação foi em uma casa com pouco mais de 100 lugares. A peça fez um enorme sucesso e, a partir daquele momento, o espetáculo não parou mais de crescer. Grande sucesso no teatro, Paulo Gustavo também fez um grande sucesso na televisão. No cinema, o sucesso foi estrondoso e conquistou uma bilheteria impressionante. Paulo Gustavo era casado com o médico Tales e tinha dois filhos. Um dos artistas mais populares e admirados do Brasil, com sua alegria contagiante, será sempre lembrado. Tanta coisa que eu queria dizer para vocês antes de ir embora, eu vou tentar, tá? O que é que você vai falar aí, Laura de Vison? Sabe o que você falando assim agora, me abriu um clarão aqui agora? Será que esse filme não começa que esse povo não cala a boca, gente? Você não sabe assim, a pessoa morreu, foi para onde? Eu vou ficar aqui na minha que está maravilhoso. Em março de 2021, o ator foi internado com o diagnóstico de Covid. Foram vários dias de luta pela vida. Paulo Gustavo chegou a apresentar sinais de melhora, mas o seu estado de saúde se agravou. E no dia 4 de maio de 2021, ele faleceu aos 42 anos. O que foi um Wisão? O que foi um para nós? Por favor. Eu vou ficar aqui na minha vida. E no dia 5 de maio de 2021, ele faleceu aos 42 anos. E no dia 4 de maio de 2021, ele faleceu aos 42 anos.